Curso de monitoramento CFTV, aula prática aqui do sistema CFTV, QAP, VIG, operador 1, central 1. Positivo operador 1, fazer o monitoramento do sistema de câmera, do visualizar 4 ao 16, só o operador 1 vai manusear o mouse com o I4. QAP central 2, central 2 QAP, o monitor de cima, abre a cana número 5 e transmite o QTC lá do QTH. Copiou central 2, segue, copiou o QTC, copiou o QTC, copiou, ainda é bom. Pode transmitir o QTC lá do local. Tá bom, não copiei. Eu pedi para o senhor abrir a cana número 5 e transmitir o QTC do local. Positivo. Tem três pessoas no local, uma tá preenchendo um formulário, né? O rapaz tá se agonando com papel branco e azul. Acabou de passar a Maria, ok? Do lado direito, a bandeira do Brasil. E tem a recepcionista mexendo no celular. Positivo central 2, o senhor vai chamar central 1 e pedir para o operador 1 transmitir o QTC da cana número 3. Copiado. Positivo. Positivo. QAP, essa entrada é? Pernador 1, QAP. Ô, Pernador 1, por gentileza, transmite o que tá passando na cana número 3. Positivo. Pelo, a gente fica passando na rua. Tem um... Tem um PRA em trás de um carro, um terno, guardando sua blusa. Do lado de um carro vermelho. Segue. Qual a cor da blusa ou o operador 1? Branca. Tá com uma gravata. São dois indivíduos. Blusa. Pede para ele repetir o QTC. Repede o QTC. É uma camisa ou blusa, operador 1? É sim, o QTC. São... São duas pessoas, dois QIA, duas blusas, duas camisas. Operador 1, não copiei. São duas pessoas, cada um tá usando duas camisas. Ou cada um estão com duas camisas. Duas camisas sociais. Pede para ele, a pessoa que fala assim, que é a P-Central 2, passa para mim o QTC da cana número 4, do monitor de baixo. Tem mais alguma QTC para informar o QTC? Negativo. O QAP Central 2? Certo, central 2. O monitor de baixo, né? Isso, monitor de baixo. Pode me passar, por gentileza, o QAP da cana 4, monitor de baixo? Monitor lá em cima, tá vendo? A cana número 4, essa cana que gira lá. Então ele vai ter que abrir ela e transmitir o que está acontecendo, tá? A cana vai girar e ele vai ficar perdido lá, né? O QAP, o QAP é o QAP. Operador 1, QAP. Operador 1, são quatro VTRs parados em frente, ok? Qual é a cor da VTR? São quatro VTRs preto e quatro VTRs parados. Quantas motos se encontram aí no QTH? Quantas motos se encontram aí no QTH? São quatro motos. Dá um TKS por aí. TKS, central 2. Central 1, operador 2, QAP. Operadora 2, QAP. Positivo, QA. Monitor a sua tela do visualizar 4 ao 16. Entendido. QAP, central 2. Acerve no central 2, sim. A cana número 6 do monitor de cima. Passa a movimentação do QTH. O que é o QTH aí? O QAP, DELSO. O que é o QA1? O QAP? O DELSO, até já teve uma aula com o instrutor Edmilson, né? É, aparentemente aí, é tudo tranquilo. Ali na sala tem 11 alunos, ok? Procura outra cana central 2, que pega a sala de frente. Quero que você coloque a cana que pegue os alunos de frente. Copiado? Positivo. Central 1, operador 2. Coloca no Moisac, visualizar 4. E transmite aí o QTC do estacionamento. Copiado? S.L. DELTÃO 1, na CAN 4, está passando veículos na frente, na entrada, é estacionamento. Tem diversos carros estacionados. Aparentemente tudo tranquilo. Você consegue identificar se tem algum QRA na guarita do estacionamento? Negativo. Quantas VTR tem no estacionamento de cor vermelha? Oito. Positivo, operadora. Chama a central 2 e pede para o operador transmitir via rádio 5 códigos significados. Copiado? Copiado. Já volto ter o mosaico para 16 câncer. Na oito? Na central 2. DELTÃO 1, pode repetir o que a gente fez a QDC? Pedir para a central 2, o QRA lá do QTH, falar 5 códigos significados. Central 2, QAP? Central 2, QAP. Passar 5 códigos significados. Passar 5 códigos significados. Deia passar por gentileza 5 significados do código QQ. Positivo. QTO, banheiro. QAP, na escuta. QSJ, dinheiro. QR, problema. QRP, problema. Estou à disposição. QRP, estou à disposição. aqui com o instrutor e com os alunos aqui, com o instrutor e com os alunos aqui em positiva. Qual é o número da QRA? QR, número 4. Qual é o número da QRA? Qual é o número da QRA? Qual é o número da QRA? O instrutor só está apontando a mão para a parede. E os alunos prestando atenção, mas tem novidade aí, positiva? O armamento do mesmo aí, qual é a arma que o mesmo está usando no momento? Pistola, revolver, fuzil? Ele está usando, ele está utilizando uma pistola com emblema da caveira. TKS, operador. Aí você vai pedir ao operador A2 para ele colocar o mosaico lá com 16CAM no monitor de cima. Central 2, que é a pé? Certo, Central 2. Por gentileza, abre a 16CAM no seu mosaico de cima. Positivo. Central 1, operador 3. Operador 3, prossegue. Que é a pé? Operador 3, chama a Central 2 e pede para a Central 2 passar o posto lá no QTH. Qual é a Central 3, né? Central 2 lá. Central 2. Central 2, passa para o próximo operador. Pergunta se copiou. Não copiei. Passa para o próximo operador. Pergunta se ele copiou o QTC. Positivo. Operador 3, pode operar o sistema do visualizar 4 ao 16, lado direito do mouse e vai fazendo o procedimento. E qual tela? Copiou, operador 3. Que é a pé? Clica com o lado direito do mouse e vai abrir o menu e você vai visualizar 4 até a última opção 16. Copiado? Copiado. Visualizar 4, põe lá e arrasta para o lado esquerdo. Centralize o ponteiro do mouse na sua frente. Isso. Que fica melhor para você visualizar. Isso. Que é a pé, central 1, operador 3. Que é a pé. A cana número 16, abre ela e passa a quantidade de veículos que você consegue visualizar na cana 16. Clica direto na cana 16 com o lado esquerdo. Cancela, dois cliques e rabos. Isso. Quantas vezes é? Isso. Parada. Que é a pé, central 2. Que é a pé. Central 2, era em cima. Central 2, que é a pé. Positivo, operador. Pode monitorar as duas telas. Lado direito do mouse. Vai dar opção visualizar 4 ao 16. Copiado? Que é a pé. A chamada. Que é a pé, operador 3. Que é a pé. Consegui identificar os VTRs. Gostei. Positivo. São 6 VTRs. Sendo que a sétima VTR é um caminhão. Basculante. Basculante não, de fábrica de cimento. Concreto. Positivo. DKS, central. Que é a pé, central 1, operador 1. Operador 1, que é a pé. Positivo, operador 1. Você vai procurar no seu sistema uma cam que mostra aí algumas bandeiras aí. Copiado? Copiado. Que é a pé? Que é a pé? É, já foi feito o procedimento em todas as cams já. QTS? Positivo. Continua fazendo o monitoramento aí no QTH. Que é a pé, central 1, operador 1. Que é a pé, delta 1. Consegui identificar o QRU? Positivo. Só transmitir aí. É a identificação de cada bandeiras e quantas são? São cinco bandeiras, duas do Brasil, uma de São Paulo, uma da Infraporte. A outra é de Saião, né? E uma de Saião. TKS, central 1. Central 2, que é a pé? Central 2, que é a pé. Monitor de cima, abre a CAN 1 e passa a movimentação de momento. Na CAN 1, são cinco alunos aí na sala. Aparentemente é normal, sem novidade. Só estão aguardando a continuação da aula aí. Tem alguém comendo lá na sala? Positivo. Dois é... QRA levantaram aí, aparentemente. Estão querendo comer ali antes da hora ali. Está quebrando o regulamento, né, Alfa 8? Está olhando para a comida ou está comendo a comida aí, sala Alfa 8? Tem alguém aí com rádio na sala Alfa 8? Já estão conseguindo pegar ali, para poder ter a certeza do que eles estão fazendo. Lá no canto, a gente chama de ponto cego. Onde a câmera não consegue visualizar. Copiado? TKS, central 2. Pode voltar o mosaic para 16. QAP, central 1, operador 2. Operadora 2, QAP. Positivo. Segue com o procedimento de visualizar 4 ao 16 novamente. QAP, central 2. Central 2, QAP. Faz a visualização do 4 ao 16 nos dois monitores e depois passa o posto. Copiado? Positivo. QAP, central 1, operador 3. Operador 3, QAP. Só repetir novamente do visualizar 4 ao 16. O que é o25. O que é o reference central 2? Qual o QRA aí que está monitorando no momento? O MIG 04 Positivo 04 Pode fazer o monitoramento aí nos dois monitores Do visualizar 4 ou 16 Nas duas telas, copiado? QSF Central 1 Procedimento na Central 2 Vai subir lá Vai fazer o monitoramento nas duas telas Do visualizar 4 ou 16 Copiado Central 1 Ok, copiado QTI no QTH QTI no QTH